Vamos falar agora com a Beth, responsável pela Sweet Moon. Tudo bem, Beth? Tudo bem, e você? Beleza! Conta pra gente, Beth, como está sendo pra você hoje, fazendo toda essa cobertura pro Divine Premiere. Olha, nós estamos muito felizes, trabalhamos muito, e também estamos esperando que mais pessoas possam nos conhecer através do Divine Decor. Então, está sendo um dia muito especial. Diz uma coisa, Beth. As pessoas que estão querendo contratar o seu serviço, como eles podem te encontrar? Eles podem me encontrar direto no meu website, que é www.sweetmuyamis.com Vamos aproveitar e saber um pouquinho mais, Beth, quando que você começou a sua companhia? Comecei há cinco anos atrás, começamos com apenas cookies, depois nós crescemos para bolos, e aí nós crescemos mais uma vez para fazer a mesa inteira de doces da sua festa. Muito legal, Beth. Boa sorte pra você. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista, e vamos aproveitar essa festa juntos. Com certeza. É isso aí. Muito obrigada. 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 Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto